Boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Nosso assunto esta noite é um assunto polêmico, polêmico há muito tempo. A sociedade discute de forma muito calorosa esse assunto porque envolve vários segmentos, envolve muito radicalismo, muita paixão, muitas discussões sobre que rumo as coisas terão. Enfim, é um assunto que sempre traz um debate muito caloroso porque tem a ver com a natureza humana, no bom e no mau sentido. Nós estamos falando sobre a homofobia. Hoje está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, começou a ser discutido hoje e continua amanhã, a criminalização da homofobia. Na sessão de hoje já houve o voto do relator, o ministro Celso Mello, que equiparou a questão da homofobia e também da transfobia ao crime de racismo. Ou seja, coloca as questões de homofobia e transfobia num patamar em que os crimes podem ser considerados inafiançáveis e imprescritíveis. Ou seja, isso cria todo um cenário que não sabemos como vão ser a partir de agora, a partir das conclusões dessa tendência de realmente transformar essa questão da criminalização em fato jurídico concreto, como se lidará com os processos a partir de agora, como a sociedade vai absorver essas transformações, como ela vai lidar com as questões dos direitos, a questão do preconceito, a questão da punição no caso desses crimes. E é por isso que no programa de hoje reunimos aqui quatro advogados que trabalham com essa área, que tem muita informação técnica para nos ajudar, porque esse é um assunto que essencialmente ele é técnico, mas nós temos que fazer com que ele seja compreensível para a população. E é por isso que os nossos convidados estão aqui para nos ajudar. São eles, o advogado mestre em Direito Internacional, Francisco Milman, a advogada criminalista, membro da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Simone Sauer, a advogada criminalista Maria Vargas. Opa, acho que eu pulei um nome aqui. Espera aqui. Ah, eu pulei o Eduardo aqui. O advogado criminalista, membro fundador do Diversidade Tucana do Rio Grande do Sul, Eduardo Moreno. Desculpe, eu que alterei a ordem aqui. Aqui ao meu lado, então, o Francisco Milman, que é mestre em Direito Internacional. Advogada criminalista, membro da Associação dos Advogados Criminalistas, Simone Sauer, e a advogada criminalista Marília Vargas. Me perdoem para essa pequena confusão aqui. Mas, enfim, o programa segue em frente, mas não antes de eu chamar a sua atenção, porque eu quero a sua participação. Você precisa participar do programa com a sua opinião, as suas argumentações, as suas contraposições, que você pode fazer através da internet, pelo facebook.com.br rdctvdigital, ou também pelo WhatsApp, pelo número, código de área 51 998199, perdão, 998159990. Eu sempre me confundo com esses números aqui. Enfim, vamos lá então. Esse é um assunto que é difícil dar o ponto de partida, porque ele é de uma subjetividade absurda. Como é que nós vamos lidar esses casos? Como é que nós vamos transformar uma denúncia de homofobia numa coisa realmente concreta, que a gente possa taxá-la como homofobia e fazer com que ela seja encarada, do ponto de vista criminal, como algo que realmente mereça uma pena, uma prisão? Enfim, eu coloco na mesa para que vocês se posicionem, sem que eu dirijo especificamente em ninguém. Quem dá a largada? Doutora Marília. Pode ser. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar de volta no programa, nesse novo formato. Ficou lindo. E com relação a esse assunto, como tu disseste, é muito complicado levar esse debate a público, porque pegar essas questões criminais que envolvem a sociedade, e nesse caso, a questão das minorias, no que tange a homofobia e transfobia, fica muito polarizado. São bandeiras que se levantam de maneira muito radical. De maneira nenhuma, uma pessoa que se posiciona contra a criminalização da homofobia, da transfobia, está querendo legitimar a violência. Não é isso que se faz. Tecnicamente, falando, nós temos que um tipo penal, para ser criado, primeiramente, ele tem que passar por um processo legislativo rígido, e a criação de um tipo penal, ele é rígido por si, em função de que um tipo penal não pode deixar brechas para interpretações expansivas do que seria o crime. Por isso, dentro do direito penal, nós temos a regra da taxatividade do tipo penal, que seria, quando nós definimos certo fato como crime, taxativamente, tende a estar descrito no tipo, o que é crime dentro daquela situação. Porque, a contrário do censo, nós teremos que, qualquer pessoa, se sentindo lesada, de qualquer maneira, pode fazer uma denúncia e acabar gerando um processo que, muitas vezes, não teria motivo de ser. E a questão da criminalização da homofobia, num primeiro momento, quando se apresentou o projeto de lei que está acoplado lá com a reforma do Código Penal, o que trancou aquele projeto de lei, na realidade, foi a abrangência do termo. Atos de homofobia, atos de transfobia, mas o que seriam atos de homofobia? O que seriam atos de transfobia, de homofobia? Não pode ser qualquer coisa que a pessoa se sinta lesada ser considerada um crime. Para isso, já existem os crimes contra a honra, que, quando fere a tua honra objetiva, a tua honra subjetiva, estão ali, os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, já para defender, isso já está tipificado. Então, o que seria? Como não houve essa taxatividade, não houve também um estudo concreto, um estudo empírico e sério, baseado nas taxas de imortandade em função de crimes de ódio a transgêneros e homossexuais, então, o projeto ficou estancado e foi acoplado ao Código Penal, até para se complementar e poder ser analisado num momento posterior. Então, essas são as questões mais perigosas nesse assunto. Nós criminalizarmos uma conduta de maneira irresponsável por clamor social. Então, isso precisa ser realmente olhado com muito mais seriedade. Sem falar, é claro, na via que está se tentando utilizar para criminalizar, que é a via totalmente errada. O judiciário não inova em tipo penal. Por processo legislativo, o judiciário não faz isso. Nós temos a separação dos poderes como um dos princípios do Estado Democrático de Direito. Então, não seria a via correta. Sim, num primeiro momento, as questões com relação à criminalização são essas. Eu faço aqui uma provocação. Eu quero trazer aqui um exemplo, então, que eu acho que fecha com o que tu diz, no sentido de como a gente pode lidar com isso de maneira concreta. A gente sabe que esse é um país de preconceito. Existe de norte a sul. A gente tem uma sociedade ainda muito imatura. A gente vê manifestações de todo tipo contra minorias, sejam elas quais forem. A gente vê a impunidade em relação a isso. É claro que a gente não pode fechar os olhos para isso. É preciso fazer alguma coisa. Agora, o problema é como fazer isso de maneira que realmente faça diferença, que haja um embasamento técnico, científico e jurídico para que aquilo tenha efeito. Por que eu digo tudo isso? Eu queria trazer um exemplo aqui para avaliação de vocês. Por conta dessa coisa da subjetividade, ou seja, o que é o ato da homofobia ou não é. A gente teve aqui em Porto Alegre a questão de um... Imagina que uns dois anos atrás. Um episódio que teve uma ampla repercussão na mídia, que foi num clube muito conhecido aqui em Porto Alegre, durante um baile de 15 anos, um casal homoafetivo, dois homens, reclamou no meio da festa que tinha sido agredido, tinha levado chute do segurança, que tinha recebido... Um deles disse que levou um soco do pai da menina que estava fazendo a festa, enfim. Criou-se um escândalo, a segurança foi lá e tal, apareceu polícia na festa, acabou a festa. No dia seguinte, a mídia toda reverberou aquilo como um ato de homofobia imenso. Aquilo gerou uma repercussão enorme. O clube foi escolembado, a família foi escolembada, nas redes sociais a menina foi escolembada, enfim, aquilo gerou uma repercussão danada. Dali a duas, três semanas, o processo policial não apontou rigorosamente nada. Não tinha lesão corporal, não tinha testemunha, não tinha imagem num clube, num salão cheio, não tinha nada. Tudo, toda aquela reverberação surgiu a partir da manifestação de quem se sentiu atingido. Mas, na verdade, não houve nenhuma materialização daquilo. E, no entanto, causou um estrago em termos de imagem, reputação, enfim, para aquela família enorme. Como lidar com esse tipo de coisa? Como é que a gente pode trazer a materialização para isso, de maneira que esses casos, tanto daqueles que se sentem atingidos por quem é acusado, quanto aqueles que se sentem ofendidos pela sua condição de gênero, enfim, como a gente fazer com que essas situações possam, de fato, ser trabalhadas de maneira concreta? Olha, eu acredito até, discordando um pouco da doutora Marília, primeiramente agradecendo o convite da RDC-TV e um grande abraço ao Romulo, meu amigo, de todas as datas. Eu queria simplesmente ver essa parte que tu alegaste dessa questão da violência que houve no baile de 15, de formatura, enfim, da família que foi escolembada, do clube, e que não teve imagens, não teve, enfim, essa materialização, o meu ponto de vista, ela vai muito mais além do que simplesmente porque são só argumentos, só alguma questão trazida pela vítima. Até o novo Código de Processo Penal que está se tramitando também, ele traz o apontamento da possibilidade de se ter um inquérito de defesa dessas pessoas, enfim. Então, é uma questão que já está, que já urge na nossa sociedade, não a questão da prova, porque a prova, ela se faz posteriormente, no processo, toda essa questão processual, ela tem um trâmite. Se não houve a coleta de provas na fase inquisitorial, tem que se ver com a delegacia o porquê que não houve. E também, a materialidade vem da vítima. Se a vítima também não puder fazer o boletim de ocorrência, que se sentiu ameaçada, não há BO. Então, não há materialidade do direito de ação dela. Isso é muito diferente do simplesmente dizer por que não houve crime. O crime pode ter havido, só não pode ter tido testemunhas. Enfim, em muitos casos, a gente vê até casos como o do goleiro Bruno, em que o corpo até hoje não foi achado e é considerado um homicídio. Então, a materialidade vai muito além da condição do fato delitivo. No caso do goleiro Bruno, o que foi determinante para a condenação foram as provas indiciárias, no caso, as provas indiretas, testemunhas e tudo mais. Mas, ao meu ver, o que há de mais delicado nessa questão, fora a questão do ativismo judicial, que de fato é algo muito preocupante no Brasil e que vem crescendo em outros momentos o STF já veio tomando a prerrogativa do Congresso e procurando legislar. Isso eu entendo que é um sinal de falência da República, haja visto o que a doutora falou, de que trata-se aqui dos princípios fundamentais da fundação de uma República, a separação dos poderes e a harmonia entre eles. Então, um determinado poder se arrogar no direito de ultrapassar o seu limite de harmonização para lidar com os outros poderes e fazê-lo, isso me parece uma coisa que caminha para uma ditadura judiciária e quem são os ministros que legitimidade tem esses ministros do STF para eles decidirem, para eles tomarem uma situação, um debate que causa tamanha polêmica como tu mencionaste aqui na abertura do programa e que é tão delicado e que lida com tantas paixões. Quem são 11 ministros que não têm a legitimidade popular para ir lá e dizer que isso deve ser tratado de tal ou de tal maneira ou tem que ter tal ou tal rigor. Isso me parece uma distorção, supondo que houvesse uma república de Platão onde os reis filósofos legislam para o resto do povo, só que nós não vivemos nessa república de Platão e seria uma república distorcida, porque de filósofos ali não há nada. Sendo assim, esse é um problema realmente crasso, então, obviamente, sou contrário a essa pauta, essa ADO, até porque também não tem, do meu ponto de vista, nenhum fundamento jurídico, uma ADO, às vezes que uma ADO é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela necessita que haja alguma demanda constitucional, algum tipo de mandamento constitucional que não esteja sendo, seja, não seja exercido, não tenha sido legislado pelo Congresso. Não há nenhum mandamento constitucional que diga que há que se criminalizar a homofobia, independentemente da dimensão e da severidade do caso, independentemente no mérito, mas, tecnicamente falando, não há. Portanto, essa ADO carece, carece de, ela é natimorta, na minha visão. Não tem objeto. Eu, na verdade, assim, concordando com o que os doutores mencionaram agora, eu acredito que nós não podemos deixar o Código Penal ser fragmentado, porque existe um clamor da sociedade em relação à punição, à violência. E não quer dizer que eu não seja a favor da criminalização da homofobia, que eu esteja contribuindo para a violência ocorrer. Bem diferente disso, não é exatamente, existe uma distinção. O que eu acho que nós não podemos fragmentar o Código Penal e achar que criar novas leis vai fazer com o que tem a solução para esse tipo de violência. Porque, se fosse assim, todos os crimes que já estão expostos, criados dentro do nosso Código Penal, estariam estancados e não é o que vem ocorrendo. Porque já existe mais de 60 mil mortes no Brasil em relação à homofobia. e eu não acredito que criando novas leis, inflacionando, criando uma inflação legislativa que vá sanar este problema. Acredito, sim, que o Estado tenha que se manifestar, tenha que fazer algo para mudar a violência, tirar as pessoas dessa dificuldade de sair na rua, de, daqui a pouco, dizer que participa dos LGBTs, enfim, e saiam sem medo. Hoje em dia, dizer sem medo na rua é difícil, mas eu não acredito que criar novas leis para estancar isso seria a melhor forma. Eu acredito, sim, que a melhor forma vem de educação, educar o povo. Ver que tem diferenças entre pessoas, que existem orientações de cada um que a pessoa pode, sim, se relacionar com pessoas do mesmo sexo e ser respeitado esse direito. Mas não sou a favor de criminalizar a homofobia, até porque o Código Penal vai estar inchado, já está inchado, já está sem força para atuar em determinados crimes e vai ser... Não vai ter, não vai ter um efeito prático. E a sociedade busca isto e não vai ter essa resposta que é o esperado, não vai ter. Na realidade, o que a gente precisa também é de coerência. Coerência em primeiro lugar para se criar qualquer coisa. Se eu vou normatizar que é crime a homofobia buscando uma igualdade no mundo real, então eu vou parafrasear o Olavo de Carvalho. Se eu vou criminalizar a homofobia, então todo ato atentatório aos relacionamentos hétero-afetivos vai ter que ser criminalizado também. Porque dentro dos movimentos minoritários, pessoas que, por exemplo, já fizeram parte de coletivos feministas de maneira muito efusiva e que saíram desses movimentos por diversos motivos relatam que dentro dos movimentos feministas, por exemplo, tu não pode dizer que tu sendo mulher o teu relacionamento é com o homem e que tu não quer te relacionar com uma mulher. Há todo um trabalho para que tu tenha um relacionamento homoafetivo. Então, isso para mim seria um ato atentatório contra a heteronormatividade. Então, nós vamos ter que criminalizar isso também. Daqui a pouquinho a gente tem que estar criando leis para tudo, né? Então, assim, se cada crime, cada coisa que a gente achar que tem que criar leis, aí a gente vai, que nem eu falei antes, vamos estar fragmentando o Código Penal sem êxito, né? Que é o que está ocorrendo. Uma questão fundamental, quer? Posso? Eu estou aqui ouvindo atônito. Prometo que lhe passo a palavra em sequência. Por favor, não se furta nos comentários. Resguardemos a palavra do doutor logo na sequência. algumas situações que põem medo mesmo, não só a insegurança pública como um todo, mas a falta de legislação para proteger os LGBTs como um todo. Inclusive, eu acredito que essa ADO, que fala que não tem fundamento, enfim, que há uma impossibilidade jurídica, processual, de aceitabilidade dela, ela encontra restrição no momento em que a Constituição prevê a igualdade e a não discriminação por orientação sexual, origem, etnia, enfim, salvo engano, no artigo terceiro, não há um tipo que proteja, de fato, essa orientação constitucional. Eu acredito que essa ADO proposta pelos partidos políticos, pelo PPE, pelo PPS e o coletivo das trans, acredito que sim, tem viabilidade, sim, senão também não teria sido admitido junto a uma Corte Suprema. Quanto à legitimidade, eu acredito que sim, o STF tem, inclusive, muito mais capacidade jurídica, até mesmo para legislar, melhor que a Câmara dos Deputados, porque o conteúdo técnico das normas, não as normas emitidas, porque eles não emitem normas, mas os conteúdos jurisprudenciais da Suprema Corte em conjunto com o STJ, são de extrema valia. Mas me desculpe, doutor, aí nós teremos que fazer uma constituinte nova, não é? Exatamente. Mas eu acho que até era o caminho a fazer uma constituinte nova, porque a falta de um dos poderes, que é justamente essa omissão, a omissão do legislativo de exercer o seu trabalho, que é o trabalho deles. Eles estão lá, sendo pagos para isso. Mas, doutor, tu está indiretamente advogando aqui o poder moderador. Eu acredito que a gente tem que respeitar os poderes, né, doutor? Desde o tempo do império já foi revogado. Mas até hoje, o poder moderador, ainda em muitos lugares, em muitas universidades, ainda é ensinado como o Ministério Público ou outras entidades de controle. Eu acredito que não, acredito que não esteja advogando nesse sentido, até porque aqui não estamos sob júdice, estamos sob análise, mas eu acredito que sim, o STF tem a possibilidade não de legislar, mas de lançar a melhor decisão e a decisão mais justa para o caso concreto. Eu gostaria de fazer uma pequena observação, saindo, desviando um pouco dessa questão da legitimidade do STF, entrando um pouco mais no mérito da criminalização da homofobia, embora ambos os assuntos sejam de extrema importância e se vinculem, obviamente. Mas a questão é assim, eu acho que quando uma lei surge, é uma resposta do Estado, é uma resposta do Estado a um fenômeno material, social, que é evidente, que é palpável, é algo que se materializa na sociedade. E eu, ao meu ver, eu não percebo essa dita perseguição aos homossexuais, eu não realizo, eu não vejo isso acontecer e não há nenhum tipo de fundamento estatístico ou algum estudo científico empírico que embaseie essas afirmações. Então, eu entendo que o Brasil é um país extremamente tolerante, eu acho que o Brasil é um país que eu vivi fora, vi no exterior, e o Brasil é reconhecido como um país de tolerância, é uma das virtudes do nosso país. Existe uma comunidade LGBT, gays, lésbicos, homossexuais, enfim, imensa, as estimativas, segundo o movimento gay da Bahia, que é a entidade mais representativa, não é? Os pioneiros, os pioneiros e tal, é de que são de 5% a 10%, diz o movimento gay da Bahia, que é de 5% a 10% da população seriam de homossexuais, transexuais, e assim por diante. E vamos, então, analisar os números, para ficar de uma maneira fria, objetiva, para não ficar apenas no opinativo. Aqui, essa lei da anti-homofobia, da criminalização da homofobia, viria a dar uma resposta a algum tipo de epidemia de crimes contra homossexuais. Deveria haver essa conflagração, os números deveriam nos mostrar que há uma perseguição aos homossexuais, portanto, temos que dar uma resposta, o Estado tem que ser chamado a dar uma resposta. Mas os números últimos, que são de 2018, são de 477, homicídios classificados entre pessoas de orientação sexual não heterossexual. Dentre esses homicídios, primeiro, não há nenhuma comprovação de que esses quadros tenham sido vitimados em função de serem homossexuais. O que se faz aqui é, pega-se uma, faça uma pesquisa pela internet, pelas mídias e o movimento cataloga e diz eram tantos, eram gays, se sabe que eram gays porque tem lá o perfil no Facebook era gay, então ele vai, faz um número, solta e diz tantos foram mortos por homofobia. Isso é uma falácia, isso é uma falácia na sua acepção. Quer dizer, como se pode saber que aquela pessoa não morreu por outra razão qualquer que seja? Nós sabemos, por exemplo, porque mais de 50% dessas vítimas que estão nesse grupo de vitimados, dessas estatísticas, mais de 50% são travestis. Ora, todos nós sabemos que, infelizmente, para essa categoria da sociedade, eles vivem a margem da sociedade. Num ambiente violento. Vivem num ambiente de perigo, de risco altíssimo, que envolve drogas, que envolve violência. Portanto, o número de pessoas, e normalmente a pessoa pensa, uma coisa lógica, se um cliente, vamos supor assim, o matou. Isso é um crime de homofobia, afinal, o cliente não é homossexual também. Então, é um crime de homofobia praticado por um homossexual e a quem nós estaríamos traçando a responsabilidade por meio de uma lei anti-homofobia. A comunidade heterossexual, ou seja, a coletividade heterossexual, passaria a ter que assunir uma culpa de uma situação interna que diz respeito à própria comunidade LGBT. Então, eu não vejo esse apelo social para que haja uma resposta tão enfática a ponto de se criar uma lei ou agravantes específicas para esse grupo, porque eu entendo que haja, sim, o suficiente instrumentos legais para combater a violência, como nós temos aqui. A violência, qualquer ela que seja, tem que ser rigorosamente combatida. O que falta é um sistema policial e leis que sejam menos brandas, especialmente na área do quesito de execução penal, para que esses criminosos que agem com violência, seja com a comunidade LGBT, seja com heterossexual, que esses criminosos realmente venham a pagar pelos seus crimes, não mais uma lei meramente pró-forma. É, eu acredito que a lei já existe, né, para esse tipo de crime. Como o próprio doutor falou, já existe, já tem ilícito tipificado dentro do direito penal que injúria, né, o próprio homicídio, lesão corporal, e daí vai estar criando, e várias outras, vai estar criando mais uma lei. Então, a gente vai ser retundante, né, na questão de como que nem tem o clamor da sociedade estar esperando por algo com essa nova criação de lei e que não vai ter, né, então, concordo. Mas eu questiono justamente isso, doutora, esse clamor da sociedade. eu refuto respeitosamente, né, mas eu reputo esse clamor inexistente. Pois é, eu acho que era importante a gente tentar definir dentro dos parâmetros que nós tivermos aqui, né, eu vou lhe interromper só porque eu estou encaminhando agora o final desse bloco para a gente poder retomar na sequência, então, o assunto de forma mais concreta, mas eu acho que a gente tem que realmente tentar com os elementos que nós temos aqui, né, a luz do que é possível cientificamente a gente enquadrar, né, como de fato se existe esse clamor, ou seja lá o que for, né, dentro da sociedade e é importante que nós saibamos também, por exemplo, do Diversidade Tucana que é uma instituição que lida com informações, como é que a gente pode realmente avaliar essa quantidade, digamos, do que seriam crimes por homofobia. Então, a gente vai retomar esse assunto em seguidinha, depois do intervalo, a gente já volta, não sai daí. O programa Cruzando as Conversas está de volta, essa noite estamos discutindo a criminalização da homofobia. Hoje o assunto foi discutido no Supremo Tribunal Federal e continua amanhã. E para analisar os desdobramentos, as consequências, enfim, o que pode sair disso, o que isso muda na vida das pessoas, nós estamos recebendo aqui no programa quatro advogados que lidam de forma muito direta com esse assunto. Estão conosco aqui o advogado criminalista e membro fundador do Diversidade Tucana do Rio Grande do Sul, Eduardo Moura, o advogado mestre em Direito Internacional Francisco Milman, a advogada criminalista e membro da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Simone Sauer, e a advogada criminalista Marília Vargas. No último bloco aqui, o Francisco colocou que é difícil a gente mensurar esses crimes de homofobia, porque a forma de enquadrá-los pelas circunstâncias em que eles acontecem não são tão tecnicamente comprováveis. Então, isso torna a coisa toda muito nebulosa. Por isso que eu dirijo então a pergunta agora ao Eduardo, que afinal de contas através do Diversidade Tucana tem uma atividade mais direcionada a lidar com as informações que acontecem em relação a isso. Então, Eduardo, eu te pergunto o seguinte, qual é a visão que a entidade tem em relação a esse conjunto de crimes, por assim dizer? Como é que vocês lidam de forma material, de forma numérica para poder ter algo estatístico que dê uma fotografia da situação? Olha, primeiramente, como até o doutor falou, é uma questão muito nebulosa identificar como é um caso de homofobia ou o que não é um caso de homofobia. Porque isso deriva muito do contexto histórico da vítima, do agressor e da situação de violência em que ambos se encontravam. até nós temos aqui pelo município uma rede de atendimento em primeira instância e recebe essas pessoas, acolhe e ajuda através também do DISC-100, Estado, a encaminhar essa pauta de violência das vítimas para os órgãos competentes. A princípio, nós trabalhamos com as estatísticas oficiais. Até a parte do, no caso que ele relatou ali do Grupo Gay da Bahia, com perdão da palavra, não tem um, como posso dizer, um subsídio muito exato dos números reais de violência. Porque muitas das violências, inclusive, não são nem relatadas e muito menos publicizadas. Então, você tem que ter todo um cuidado nesse primeiro atendimento para tratar com a vítima. E também, porque o agressor em outro momento chegará. Nós identificaremos quem é. O movimento sempre identifica. Inclusive, teve um menino que foi assassinado em 2017, que ele pertencia ao Conselho, ao Conselho Estadual de Diversidade. O André, ele foi assassinado e, prontamente, não tem delegacia especializada, não tem lei. O caso foi tratado como um homicídio, porque ele foi morto. Independente de ser homossexual ou não, houve esse homicídio. E as autoridades investigaram tranquilamente, chegando ao acusado, quem realmente praticou. e, assim, todo o movimento se sentiu mais tranquilo, porque é um agressor a menos na rua. Mas essa questão de militância, de clamor popular, essa questão é uma questão totalmente subjetiva. Subjetiva de quem olha. Eu posso estar do lado de fora, heterossexual, fora do meio, e olhar, mas não sou a favor, não sou contra, não estou nem aí. Mas as pessoas que lá estão ou que já sofreram violências, inclusive eu mesmo já sofri dois atentados. Então, eu sei, eu não gosto dessa situação muito empática de dizer, ah, porque eu já fui vítima. Mas, muitas vezes, a violência homofóbica não deixa rastros. Não sabe-se quem é o agressor ou o motivo por ser torpe, não há uma explicação. E aí, muitas vezes, acaba nem representando e não gerando estatísticas. Por isso que não se tem números, não se tem números efetivos de quais foram os casos de homofobia e quais não foram. Inclusive, tem uma pesquisadora no Rio Grande do Sul, a doutora Cybele Cheron, que ela, se não me engano, ela até leciona no IFIRS. Ela tem um trabalho sobre a supervisão dela de alguns orientandos que trabalham esse tema de violência. Então, todo esse recorte de violência, de noticiário, de óbito, o Banco Nacional de Óbitos é uma fonte inesgotável, praticamente, de óbitos relacionados à homofobia, questão de gênero. Essa questão toda, ela é verificada também e gera alguns indícios, alguns números, mas eu acredito que o trabalho dela ainda não tenha sido publicado, mas seria de suma importância termos, efetivamente, esses números para contrapor essa falácia de falta de clamor popular, porque eu acredito que não é verdade. Pois então, essa questão do clamor popular, então, é claro que isso também é uma reverberação de segmentos que têm lá os seus interesses, legítimos ou não, nessa discussão toda, mas não é, e aí eu coloco para vocês todos como advogados, especialmente por serem criminalistas, não é um tanto temerário a gente, diante dessa dificuldade de realmente constatar a dimensão do problema e classificá-lo como homofobia ou transfobia, não é um pouco temerário a gente, a partir dessa impressão que se tem, não estou aqui minimizando uma realidade, por favor, aí seria realmente preconceito, mas eu estou tentando desenhar, tentando enxergar qual seria a base com a qual a gente poderia sustentar uma criminalização de maneira que alguém possa ser responsabilizado e ficar na cadeia sem fiança, enfim, por uma acusação que eventualmente ela não vai ter lá uma base muito concreta, é isso que eu queria que vocês nos explicassem melhor. Exatamente isso que eu estava falando anteriormente, eu acho que fica uma questão muito temerária em estar criando uma nova lei, sendo que já tem, se cada coisa que a gente vai acontecer, vamos criar uma lei específica, já existe punição, eu já citei algumas, que está dentro do Código Penal, eu acho que se criar nova lei fosse estancar, então a gente criaria a lei de várias outras situações que estão mostrando no nosso dia a dia, a falta de segurança, a educação, a saúde, então vamos criar leis específicas, eu acho que foi criada a lei específica da lei Maria da Penha e é mostrado aí diariamente as mulheres sendo mortas, eu não estou dizendo que a gente tem que deixar a violência acontecer, tem que ser freada assim, o Estado tem que se posicionar, mas eu não acredito que o Código Penal seja a forma correta para se estancar isto. Primeiramente, porque a gente está em relação a direito penal, nós temos a questão do direito penal mínimo, o direito penal seria a última rácio, a última rácio é a última via de solução dos litígios, então claro que quando você está falando de um homicídio, não tem, é dentro do direito penal que você soluciona isso, mas o que acontece, por que esse assunto veio em voga? Porque existe, então, o projeto de lei que está lá no Congresso, acoplado à reforma do Código Penal e foram alegadas as omissões do Estado, tanto na esfera administrativa com políticas públicas, tanto na questão legislativa, e até antes de entrar aqui, eu estava vendo a questão do homicídio da travesti Dandara do Santos, que eu anotei o dia, aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2017, foi julgado no dia 5 de abril do ano passado, de 2018, foi o primeiro caso em que um homicídio teve como uma qualificadora, um aumento de pena à transfobia, então isso quer dizer, temos uma omissão legislativa? Não temos, a questão é, todas as vidas importam, todas elas importam, então se eu morrer vítima de um crime de ódio por ser mulher, ou a travesti morreu por um crime de ódio por ser travesti, qual é a minha diferença, da minha morte e a morte dela? Exatamente. Existem qualificadoras que aumentam a pena, o motivo torpe é um conceito aberto, dentro da situação fática que define os fatos que levaram o crime, este fato aqui, crime de ódio, foi definido como motivo torpe, aumentou, agravou a pena do agente, então não temos uma omissão legislativa e com relação às esferas administrativas, os trabalhos governamentais, nós temos aqui, plano nacional de enfrentamento LGBTfobia, campanha deixe seu preconceito de lado, respeite as diferenças, a destinação específica do horário público via emendas e transferências voluntárias para ações de fomento e promoção a direitos LGBT e de enfrentamento a LGBTfobia, então isso quer dizer, o Estado está atuando de maneira educativa, vamos educar a população de que sim, todos temos direito de sermos o que quisermos ser e quanto à legislação, nós temos uma inflação legislativa penal, então assim, todos os direitos estão aí, os tipos penais estão para garantir o direito de todas as pessoas, então não seria uma omissão legislativa, de maneira nenhuma, não há uma omissão. Eu acredito que tem que existir o respeito nas diversidades, mas não é através da criminalização, não é através do código penal que vai se resolver isso, eu acho que vai muito mais além, eu acho que isso aí vem da questão de educação à sociedade, a sociedade está mal educada e isso aí a gente vem desde a criança na escola, de saber respeitar o diferente, e eu acredito que dessa forma consiga-se trazer um país melhor, educado, as pessoas podendo conviver com diferentes, com diferenças. Por que a coisa teria chegado a esse ponto então, de ter que chegar ao Supremo Tribunal, a corte mais alta, para que aquilo seja transformado em crime com todo um arcabouço de punibilidade, etc e tal? O Francisco mencionou agora a questão que vira e mexe quando a gente trata de STF e de esferas superiores da justiça, da questão do ativismo judicial. E a gente tem, claro, os segmentos se mobilizam, eles fazem as suas campanhas, eles mobilizam a mídia, enfim, mas até que ponto a gente tem aí outros elementos que fazem com que isso ganhe a dimensão que tem? É, exatamente. É que nós não podemos aqui também tapar o sol com a PN, nós temos que reconhecer que estamos lidando aqui com uma questão que tem um viés político ideológico marcante, determinante. Um aparelhamento do judiciário. Então, não é... Não, eu me refiro à própria pauta LGBT, que eu não quero aqui dar a impressão de que eu tenho, como eu falei, tenho amigos LGBT, convivo, respeito, acima de tudo, à autodeterminação da pessoa de fazer o que queira, mas, com relação a esses lobbies, desses movimentos gays militantes, há que se entender o que há por trás disso. E o que há por trás são alianças políticas importantes com, normalmente, correntes da esquerda, não é? Em que movimentam muito dinheiro, tem muito dinheiro por trás das ONGs que são financiadas por capital internacional de origem norte-americana, Jorge Soros, por exemplo, que financia muito as ONGs LGBTs pelo mundo afora, entre outros. Então, é uma coisa que envolve muito política, não é? E fazer uma lei passando por cima de um congresso, dos representantes eleitos do povo, por uma questão ideológica, é uma violência contra a democracia. é um ato de violência contra a democracia. Quem tem a atribuição de legislar e que representa o anseio popular são aqueles que foram candidatos, que passaram por um processo de candidatura política libada e estão lá hoje nos representando. Mas, tudo bem, essa discussão do STF remete exatamente a isso, uma das ações é porque exatamente alega que o Congresso se omitiu mas não há omissão porque não há prazo, o Congresso não tem prazo para legislar sobre alguma coisa. Não existe um prazo, tu tem que legislar em 10 anos tal coisa ou em 5 anos coisa B, não, não há prazo. O Congresso legisla de acordo com aquilo que ele, como um órgão coletivo, entende que represente cada um dos seus segmentos, não é? A luta pela qual ele lá está. Então, se houve projetos, por exemplo, uma coisa que travou é provavelmente a amplitude e a amplitude com que o termo homofobia foi tratado nos projetos até então. Agora está no Senado, o projeto de lei número 134 está pautado, vai ser pautado no Senado Federal e ali é um estatuto chamado Estatuto da Diversidade Sexual de Gênero. Aquilo ali vai desde como deve ser a conduta da família com a criança até a discriminação do que seriam crimes. No artigo 10 diz o que seriam os crimes que deveriam ser apenados com cárcere de um a cinco anos. Quer dizer, seria mais grave do que o que prevê a lei de racismo que é de um a três anos. portanto, essa condição, essa dimensão que é dada extrapola a proporção real do problema na sociedade. Não está havendo aqui uma conexão, um nexo de causalidade entre o que ocorre de fato porque se nós vivemos nós temos que ter o conceito que nós vivemos num país extremamente violento. E ele é violento para mim que sou homem branco hétero, para ti que é homem branco homo, para ela que é mulher branca, para ti que é mulher que é morena. Enfim, é violento para todo mundo. Nós vivemos num país que mata mais que uma guerra no Iraque ou na Síria por ano. São 60 mil assassinatos por ano. Então, uma coletividade entre todas essas sociedades, diante de toda essa sociedade, diante dessa situação abjeta que nós vivemos no Brasil, de uma omissão do Estado que é uma omissão para com todos, que é quase que um totalitarismo por omissão, porque nós vivemos constantemente no medo, como se vivia num Estado totalitário antigamente, pelo policialismo do Estado totalitário, nós, pela ausência da polícia e da efetividade da polícia, nós vivemos nessa situação. Então, para não me estender e poder passar a palavra para outros, dizer que um fragmento só, um grupo da sociedade deverá ter determinado privilégio e ser abordado de uma maneira diferente diante de um caos social que nós vivemos, eu não vejo nenhuma correspondência disso para com a situação que nós temos atualmente. A gente pode relacionar isso ao fato de ter chegado nesse nível no STF e aí também, quem sabe, remetendo novamente essa questão tão controversa do ativismo judicial, a gente pode atribuir tudo isso também a um sentimento contrário a esse novo ambiente do país a partir da eleição de um novo governo que tem, manifestamente, um viés mais conservador, mais radical. esse é o contexto também? Acho que não, até porque se tornou muito midiático na mídia, até foi um maquiador que apoiava reiteradamente a campanha, podemos falar do presidente. Ameaças de morte em rede social diariamente. Na realidade, eu nem era esse o viés que eu ia tomar agora, se ele sofre ou não, porque... Ele é considerado um traidor da causa. Eu não sei se ele é um traidor, não, comigo ele não tinha comprimido isso nenhum. Mas, em tese... Foi o que ele mesmo disse, fora as palavras dele. Mas, em tese, eu acredito que até esse relativismo de, ah, porque é um privilégio, porque certo segmento, ok, certo segmento, sim, tem, porque o princípio da igualdade vai muito além de tratar todo mundo igual. É reconhecendo as diferenças de cada um, uma possibilidade de tentar se igualar aos outros. O momento em que você diz que é um privilégio, não sei o quê, enfim, quando que um casal heterossexual vai ter que se desfazer às mãos dadas com medo de sofrer uma agressão? Nunca. Então, eu não acredito que seja um privilégio, eu acredito que seja assim, inclusive, inclusive, eu acredito que seja uma maneira de prevenção, uma prevenção geral. se me dissesse, olha, Luiz, eu não aprovo a lei porque é uma prevenção geral, então, não se adequa ao nosso ambiente, teria que ter uma prevenção específica, entende? Até, ok, eu entenderia isso, mas dizer que é um privilégio, que vem dinheiro dos Estados Unidos. Então, Paulo Iotti, que foi um dos que defendeu o STF, ele é um membro da CIA, da FBI, eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem que se manter na realidade fática, primeiramente de tudo. Muitas pessoas morrem e não é noticiado. Isso a gente tem que ter em mente. Não é noticiado porque não interessa. Mas entre os gays ou entre os héteros? Não, entre os gays por ser gay. Ah, entre os héteros também não morrem gente que não é noticiado. Não, mas ninguém morre, nenhum hétero morre por ser hétero. 5% dos inquéritos somente no Brasil são resolvidos? Sim, 5% dos inquéritos são resolvidos. Entre os gays são 27%. E quantos não são resolvidos? É isso que eu te trago. Mas é justamente isso. Entre a comunidade gay 27% dos inquéritos de crimes contra homossexuais são resolvidos. Contra a comunidade que não é gay porque eu não vou classificar como hétero, não importa. 5% são resolvidos. Então aqui nós estamos percebendo mais um número que contraria a tese de que os gays são perseguidos de alguma forma. É, eu acho que tem... E dentro desse conceito também de tu falar de inquéritos das questões que nem chegam a ser investigadas por serem gays nós temos também muitas informações que homens e às vezes as pessoas até riem disso. Eu não acho graça nenhuma mas que muitos homens quando são agredidos por mulheres dentro do ambiente doméstico e não relatam às vezes por vergonha ou relatam e por ser o homem o agredido a polícia não vai atender. Então nós vamos ter que criar uma lei que defenda os homens. E casos de antissemitismo por exemplo. Eu sou judeu. Quantos casos de antissemitismo correm nas mídias? Quantas agressões e injúrias nós sofremos na minha comunidade judaica em função da questão política que envolve Israel? Isso é antissemitismo puro. Eu já participei de várias ações tentando promover e de alguma forma trazer a iniciativa das pessoas e da mídia para esse lado mas não há nenhum tipo de resposta para com isso. Quer dizer eu também vou começar a pleitear determinados tratamentos específicos. É o que eu acabei é o que eu estava falando assim se a gente vai criar uma lei específica para cada discriminação que existe no nosso país a gente vai viver criando leis. A próxima lei que vai ser criada vai ser contra a gordofobia. É, exatamente. Não, e uma questão que é nevralgica. Não, e não e é isso mesmo. Quantas pessoas gordas que sofrem baixinho, e o movimento a questão de chamar de ah, aquele gordestino até assim ah, vamos lá falar com aquele gordo né ah, então tem várias situações por questão de coletivo também Sim, sim Agora elas fazem existe um movimento né vai ter gorda na praia sim eu não me lembro quando é que foi proibido de ter gordo ou magro ou alto ou baixo na praia Isso é por conta também dessa praga do politicamente correto que assola esse país É que o politicamente correto traz essas coisas para a agenda assuntos que são irrelevantes O politicamente correto não tem nada a ver com o assunto tem a ver com quem fala sobre o assunto Se eu que sou uma conservadora quiser falar de assuntos que são da pauta de esquerda vem aquele bendito argumento não é o teu lugar de fala Começando pela rede social que se a gente vai expor algum assunto a gente já é metralhado com pessoas É uma inquisição permanente Exatamente é permanente Então a gente acaba se calando com o medo da represália Voltando à questão Eu acredito que sim Eu acho que tu deverias procurar uma militância porque a minha família também é de origem judaica enfim Uma militância inclusive há se salvo engano dentro das sinagogas Leite racismo abarca o antissemitismo É abarca mas enfim eu acredito que sim eu acredito que deva procurar inclusive há movimentos de skinheads há movimentos neonazistas que esperam os judeus saírem das reuniões de culto aqui no Asvaldo Aranha teve até eu acho que foi o caso do não foi o menino do júri que teve agora se eu não me engano foi uma repercussão tremenda um crime de ódio claro que foi julgado pela vara do júri enfim são penas altíssimas e tem que ser inclusive maiores as penalidades porque um homicídio a pessoa vai cumprir a pena e vai sair já que morreu nunca vai poder voltar para a família né inclusive nos casos de homofobia nos casos de antissemitismo mas sim eu acredito que sim acho que todo mundo que se sente prejudicado deve pegar e fazer disso a sua luta é mas eu respeitosamente eu tenho uma divergência aqui de ordem de ordem ontológica uma questão do racismo ela tem uma repercussão legal em função da proteção de uma situação de uma condição humana que tem uma natureza ontológica o negro ele é negro em função de que isso faz parte do ser dele o judeu é do povo judeu em função de que isso faz parte do ser dele essa é a raiz existencial da pessoa agora que tipo de tratamento como podemos trazer um paralelo disso para um debate que envolve comportamento aqui independentemente da do que se considera o certo ou o errado nós estamos falando de comportamento nós não estamos falando de algo essencial a natureza da pessoa é algo como a pessoa pretende se é como a pessoa pretende se tu não acha que a tua sexualidade é algo intrínseco a tua personalidade eu tenho uma péssima notícia para ti porque realmente a personalidade da pessoa é muito mais do que origem religião enfim o comportamento diz uma pessoa é heterossexual ela vai ser heterossexual para sempre diz uma pessoa é homossexual ela vai continuar sendo homossexual claro pela teoria tem várias teorias mas a manifestação disso é uma manifestação comportamental mas é que a manifestação é muito subjetiva porque eu posso ser homossexual durante a vida inteira e eu não manifestar minha homossexualidade e ser vítima de um crime homofóbico eu posso ser heterossexual e também ser vítima de um crime homofóbico o que importa não é o tipo da pessoa e sim o tipo de violência a violência é homofóbica porque te acreditaram que tu estava naquela situação eu posso identificar uma mulher na rua achar que ela é um travesti e espancar ela até a morte sem ela nunca ter sido um LGBT talvez até heterossexual então é um crime que é do tipo o tipo a conduta a violência com condicionante da orientação sexual ou que conteúdo subjetivo que se entende que aquela pessoa era homossexual bissexual transgênero enfim inclusive é por isso que eu te digo que muitas vezes muitos crimes não são relatados ou são erroneamente relatados em virtude não da pessoa mas sim do tipo é isso que eu e quanto a comportamento a sexualidade ela não é só um comportamento a sexualidade é uma maneira de expressão intrínseca ao ser eu não consigo me ver hoje heterossexual Doutor mas aí eu com relação ao homicídio tá digamos por que o tipo penal existente hoje não abarca os homicídios homo e transgênero? Porque se eu chegar agora e te dar um tiro eu simplesmente quis te dar um tiro mas eu tive uma motivação de um crime de ódio esse crime de ódio ele tem que ser reiteradamente prevenido e também punido mas essa qualificadora já é aplicada em sentenças ela não é aplicada em sentença porque o seguinte ela não tá como tu mesma dissesse no começo do programa tipificada o que não é tipificado não existe um código penal e tu acha que criar uma nova lei pra isso vai ser a solução? Não assim como não foi a da Maria da Penha nem do racismo mas deixa pronto e também de plano a orientação do governo de que não é favorável a esse tipo de conduta como perseguir judeus em sinagogas ou empurrar negros de vagões de trem em andamento então o doutor tá querendo me dizer que fazer deixar uma inflação legislativa dentro do do código penal seria basicamente a solução para uma morte de um homossexual ele vai ter uma punição pra aquilo ali eu acredito que já tenha isto no momento do homicídio no momento da injúria no momento da lesão corporal já existe entendeu? a gente está deixando de pensar em criar outras situações que realmente não tem ainda legislado isto do que criar algo que já existe é que o brasileiro é um bicho curioso mesmo porque é o seguinte o Brasil é um dos poucos países em que o que deveria ter sido feito? o que deveria ter sido feito? feito um codex só com condutas de ódio crimes de ódio porque nós que somos latinos nós não conseguimos separar que nem a senhora me disse um crime de ódio de um crime de mega conduta enfim somente um crime comum um crime especial de um crime comum por que esse crime é especial? porque vai além é um crime mais do que um crime um assalto ele tem um viés político por isso que os judeus quando estavam na Alemanha eles eram mortos enfim mas suas casas eram saqueadas mas por que? por que eram saqueadas em proteger a privacidade e todo o patrimônio privado na Alemanha nazista se protegia mas aquelas pessoas não eram consideradas pessoas mas aí é que eu entro porque dentro da você está equiparando a situação dos homossexuais no Brasil com os judeus na Alemanha nazista? também em tanto que o Canadá está dando até refúgio para brasileiro homossexual essa equiparação essa extrapolação do meu ponto de vista que você está fazendo nós estamos falando aqui de uma situação em que um regime um regime autoritário totalitário legislava com as leis de Nuremberg qual é a legislação brasileira que discrimina gays? onde é que existe algum órgão público que os gays não são bem sucedidos? os gays entre as faixas se eu for segmentar a sociedade os gays são uma das faixas mais bem sucedidas no Brasil economicamente a renda per capita da comunidade LGBT dos gays homossexuais é muito maior do que de heterossexuais onde é que está o mínimo de paralelo que você pode traçar com a perseguição que os judeus sofrendo que levaram eles a campos de chacinas de campos de concentração com essa suposta perseguição aos gays no Brasil em que nós vemos diariamente novelas na TV Globo falando de homossexuais o tempo todo inclusive seja novela horas das 5 das 6 das 7 das 8 travestis dançam o dia inteiro na televisão do Faustão netinhos com vovós vêm toda hora falando de homossexuais qual é o paralelo que você tem para me traçar aqui com a situação dos judeus na Alemanha às vezes que eram considerados sub-ratas o que eu te trago o que eu te trago é o seguinte como argumento a própria existência de uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão ela já é o próprio indício desse paralelo que tu tentaste me dizer para me traçar se não fosse necessário uma ação uma ação que reconhecesse que o congresso é omisso é porque teria códigos teriam leis teriam alguma coisa que protegesse a diversidade sexual como um todo tanto que há em tramitação como tu bem disse o estatuto da diversidade sexual em contraponto ao estatuto da família que é um estatuto que prevê que família é homem e mulher que criança não pode ser adotada por casal homossexual então eu queria saber se não há perseguição por que existem essas leis anti-LGBT essas discussões são de cunho sociológico que tem que ser atribuídas para os especialistas e tem que ser debatidas no seu foro adequado certamente esse foro adequado não é a mente a mente iluminada de um ministro como o Toffoli como o Lewandowski como o Marco Aurélio de Mello que estão lá por razões as mais excusas possíveis tu sabe bem disso tanto quanto eu essas pessoas vão decidir qual é o correto como a família no Brasil tem que ser classificada ora se a constituição brasileira diz que família é homem e mulher mude-se a constituição brasileira não vacilar-se por meio de algum tipo de ação autoritária porque para adequar-se a determinada demanda de um determinado grupo o que eu estou querendo preservar aqui é a essência republicana na qual nós vivemos a democracia infelizmente é feita dessa forma e a única solução para a democracia é mais democracia não é mais autoritarismo é mas então eu acredito que partindo do conceito de que está previsto na constituição e isso já foi derrubado inclusive pelo STF de uma maneira mais uma vez atropelando a constituição pois é mas aí esse assunto eu acho que tinha que ser feito debatido num estudo com mais parcimônia eu acho que tinha que ser mais cauteloso entendeu para poder gerar para ter votação e poder gerar uma nova lei eu acredito que é um assunto que merece muito estudo para criar uma lei assim e é por isso que elas já tem um trâmite tão lento porque não é assim criar uma conduta tão abrangente e aí eu vou entrar em outra questão que causa muita temerosidade com relação a criminalização dessas condutas em função de que elas são apresentadas de maneira tão abrangente nesses projetos de lei e nessas ações que estão no STF de que inclusive não vai se poder mais ter ser crítica nenhuma e nem crítica tu não vai mais poder ter a tua liberdade de expressão de dizer que não concorda porque dizer que não concorda dizer que a tua opinião é essa ó na minha opinião a família é a mamãe o papai e o filho não vai poder dizer mais já está cometendo crime e eu não ofendi ninguém isso é uma lei draconiana exatamente eu simplesmente expressei a minha opinião isto não é crime isto é assegurado inclusive na Constituição Federal vai começar a ser punido por estar se expressando então aí tu acaba ficando com medo e acaba ficando cria-se um estado policialesco aí sim vai se criar uma estatização aí vai se institucionalizar uma perseguição a todos aqueles que não concordam com determinada facção na sociedade esse é o risco gravíssimo que nós estamos correndo em pleno governo Bolsonaro nós temos esse tema tão grandioso eu acredito que já é um grande avanço se não há uma pauta LGBT pelo menos estamos fazendo parte de um debate que procura resolver essas questões mas é porque eu acho que a pauta LGBT até já está em a gente tem aí demonstrações tão eloquentes da maneira como não vamos entrar na questão do preconceito é óbvio deixa eu ver no molhado mas a gente tem por exemplo cada vez que a gente vê uma no que se transformaram as paradas gays no Brasil inteiro são eventos que reúnem mais de um milhão de pessoas ou seja enfim isso não é excludente das coisas que a gente precisa tratar mas agora eu queria pedir paciência para vocês porque a gente tem que fazer mais um intervalinho nosso último intervalo a gente já volta não sai daí não Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas essa noite estamos discutindo a criminalização da homofobia assunto que está em pauta no Supremo Tribunal Federal foi discutido hoje e continua amanhã e a julgar pela tendência que a gente observou hoje durante o dia até a partir do voto do próprio relator o ministro Celso Mello há uma intenção de relacionar os crimes de homofobia e transfobia à questão do racismo qual é o paralelo que vocês traçam entre uma coisa e outra a gente consegue tecnicamente juntar as duas coisas estabelecer um panorama de punibilidade de configuração do crime em si juntando esses dois universos Claro, com certeza eu acredito inclusive que mais do que um paralelo eu acho que é quase que intrínseco em ambos os casos crime de ódio ódio às pessoas inclusive essa questão de ah, eu não me identifico é bem diferente de dizer eu não me identifico com a causa LGBT eu não me identifico com a causa das mulheres eu não me identifico com a causa dos negros do que eu odeio negros eu odeio mulheres eu odeio LGBTs são coisas totalmente diferentes é muito diferente é muito diferente eu não posso muitas vezes até não há empatia não tem empatia por alguma outra causa enfim quanto eu tenho pela dos LGBTs isso é uma coisa agora dizer e militar eu odeio tem que morrer tem que que é o que nos rincões do Brasil se ouve muito até essa semana passada eu estive na rua usando uma camiseta rosa e me passaram meninos de carro gritando menino de azul menina de rosa aquilo foi eu olhei assim e eu nossa que absurdo isso em pleno século 21 a pessoa não pode dar uma camisa rosa você consideraria isso um crime? eu? não óbvio que não consideraria eu consideraria uma idiotice uma babaquice isso é mais dentro do que estão propondo eu concordo com ti dentro do que está sendo propondo isso não seria crime seria somente uma babaquice mesmo até porque até porque doutor quando a gente nós mulheres falo por mim coloca qualquer tipo de roupa um pouco diferente como por exemplo agora que está na moda usar os rosas os verdes enfim se tu bota uma roupa um pouco diferente tu vai no foro por exemplo e as pessoas ficam te olhando diferente então eu vou me sentir afrontada por estar sendo vista de uma forma diferente então eu acho que a gente não pode generalizar a coisa né e fazer com que isso seja criado uma lei para ser punido veja bem eu não seria talvez até refletindo bastante se houvesse fosse colocado uma agravante no crime de homicídio fosse estabelecido ali uma agravante que foi por em função de crime de ódio pela pessoa se possa se verificar e há eu não vejo aí nenhum excesso eu não considero isso um excesso e pela via correta pela via correta exato exato pela via correta obviamente agora quando se faz se propõe um códex como tu dissesse saber fazer um código em que se criminalizaria desde uma ideia que poderia ser ofensiva à luz de quem vê no caso a comunidade LGBT em que eu vá discordar de pontos que são caros ao debate e a legitimidade do debate que a sociedade uma sociedade de pujança democrática tem que ter a questão se gay deve adotar ou não criança se gay deve ou não casar as opiniões aqui podem colidir e não faz disso quem pensa diferente um do outro um criminoso e o perigo o risco que se está colocando com essa possível tipificação ou com esse paralelo que está sendo traçado agora pela ADO é que se criminalize a ideia se criminalize a opinião o debate que deveria ser um debate saudável a gente pode ter um debate saudável concordar ou discordar de se pode haver casamento gay ou gay pode adotar criança ou não eu posso ter minhas opiniões fundamentadas e isso não deveria te ofender é que o problema é o seguinte que quando há um debate ok há uma disputa de ideias enfim mas quando há um posicionamento unilateral que expressa suas opiniões de forma que essas pessoas num segundo momento acabem se sentindo punidas ou acabem sofrendo algum tipo de violência é outro bem diferente no momento a gente está e primeiramente uma ADO ela não vai virar lei da noite para o dia não óbvio que não é porque nem é o resultado não tem exatamente ela não tem com relação ao outro é diferente diferente de uma medida uma medida provisória enfim que nem cabe em direito penal é não cabe mas que se tivesse se tivesse enfim teria um prazo a ADO não é só para reconhecer se tem omissão ou não não vai gente pelo amor de Deus ninguém que julgando a ADO procedente ok houve omissão mas tem o mandado de injunção mas mesmo que tenha o mandado de injunção não tem lei então abrite o crime mas o ministro cogitou se dá o prazo de 12 meses para que a lei seja feita mas pode ser feita uma lei que inclusive mais branda que os estatutos que estão aí sendo apresentados o porém é o seguinte é a gente criminalizar inclusive as pessoas falam tanto de criminalizar isso criminalizar aquilo ou não criminalizar nada que se está criminalizando a empetramento de um mandado de injunção gente não é crime entrar com uma ação o direito de ação é dos partidos políticos enfim a questão do crime não é essa se o ministro quer botar como a lei do racismo o crime contra o racismo equiparar a criminalização de homofobia porque não fazer então uma reforma na lei do racismo então faz uma reforma cria mais um inciso enfim mas não criar uma lei específica mas é que aí também há um problema acredito é há um problema porque eles estão falando agora o discurso do STF aderiu ao discurso dos movimentos da construção tudo é uma construção social eu tive que ouvir no primeiro dia de julgamento que mulher não nasce mulher que mulher é uma construção social então nesse sentido um homossexual também é uma construção social que eu remetia ao caráter extremamente ideológico que está por trás e a ideologia ela pode a ideologia ela tende a fanatizar as pessoas ah eu acho complicado essas alegações inclusive mas foram os ministros que fizeram isso para a mesa não mas realmente aí querem equiparar essa questão ao racismo por construção social mas ninguém nasce em nada se eu pegar uma criança e jogar no meio do mato essa criança vai pegar um módulo então é óbvio que é uma construção social alguns antropólogos teriam alguma discordância contínua aqui nesse meio os cromossomos dela seguem lá é, seguem lá ok mas enfim os contextos das mulheres na Roma é um o contexto das mulheres na Turquia é outro no Brasil é outro na África é outro mas aí são sensações culturais e não a mulher uma construção enquanto mulher qualquer construção cultural qualquer construção cultural mulher não é bem de tijolo qualquer construção cultural da identidade de uma pessoa ela pressupõe ela não ela não vem anterior a identidade da pessoa ela pressupõe uma identidade para que essa cultura possa ser então desdobrada nós temos uma noção da heteronormatividade o homem tem características masculinas não porque uma cultura inventou a característica masculina do homem é porque ele nasce com características masculinas e a expressa culturalmente de uma determinada maneira agora esse é um debate que cabe obviamente aos psicólogos aos antropólogos e assim por diante o que se pretende é justamente portanto dentro de uma ideologia que entende e aparentemente tu concorda que nós não temos uma condição natural nós temos uma construção ideológica da personalidade eu poderia então portanto nessa lei se uma pessoa se tu chega para mim aqui e diz agora que meu nome é Maria e eu te disser não mas eu estou vendo que tu não é Maria tu é homem tu vai me acusar de homofobia sendo que quem sabe se eu for analisar cada um calçando seus sapatos então te coloca no meu lugar eu tenho uma percepção da realidade eu tenho uma percepção do mundo exterior que está ensejada na minha mente que vai passar a ser violada em função de um construtivismo subjetivo de um indivíduo é que na realidade não seria homofobia né seria a falta de educação eu chegar com meu nome é para te dizer eu sou o João e tu me chamar de Marguer eu vou olhar para te dizer nossa garoto mal educado esse mas não vou lhe dar uma queixa crime por exemplo mas é que tu é uma pessoa sensata mas os projetos de lei prevenem isso e a gente começou isso aqui falando em coerência exato em coerência mas os projetos de lei prevenem isso eles dão essa vaga tem tão pouca coerência que dentro do próprio movimento o alto escalão do movimento por exemplo uma professora do FRJ que ela é doutora nessas questões ela mesmo se colocou hoje nas redes sociais dela apavorada e essa foi a palavra que ela usou com todo esse contexto primeiramente porque a criminalização de alguma coisa vai de encontro a pauta das minorias que são contra criminalizações porque essas criminalizações na tese deles voltaria contra a própria contra as próprias minorias né por não ser a via adequada uma quebra horrenda a separação dos poderes colocando um poder submisso ao outro né tendo de obedecer os mandamentos de um outro poder como se este estivesse acima né e dentro da questão do clamor público nós como vocês mesmos falaram nós não podemos dizer que há esse clamor público porque nós não temos dados para embasar isso não tem nada demonstrando isso né cientificamente com dados realmente as referências que nós temos que nós vemos assim as suas referências são justamente essas de uma pessoa como o doutor que é uma pessoa bem sucedida que tem motivos para ser orgulhada da pessoa que é e está entre nós como um igual a qualquer outro essa é a característica que nós temos que nós percebemos de um homossexual no Brasil não de alguém que tenha que sair escondido por aí ou que tenha que sair preocupado que vai ser assassinado na rua é que aqui dentro dentro das grandes metrópoles enfim ocorrem dados de homofobia mas eu acredito que os maiores abusos a personalidade LGBT ocorram no interior mas esses abusos ocorrem para as mulheres lá também a pedofilia ocorre mais lá a zoofilia ocorre mais no interior ocorre muito na zoofilia no interior acredito eu mais uma vez eu digo é uma prerrogativa dos homossexuais ter isso pois é mas é que é estranho por que que outros tipos não são perseguidos né a mulher por mais insubordinada porque tem ainda essa questão da insubordinação feminina tem muitos homens que acreditam nisso isso é um tabu mas ainda existe por que que não há essa pauta porque não se matam tantas mulheres não se matam por insubordinação por exemplo se matam por outros motivos muitos passionais inclusive quase 90% dos homicídios é por caso passional que ocorrem feminicídios então ninguém propôs uma lei querendo punir o excesso o excesso a psicose que se cria num caso passional claro que tem né essas agravantes tem essas atenantes tem toda a peculiaridade mas eu acredito sim que é para prevenir a morte porque uma pessoa que morre ela não pode voltar o agressor como eu já disse antes ele cumprindo a sua pena está livre mas a vítima e a sua família a gente teve o caso do menino Ivo que foi um horrível porque sepestraram esse menino torturaram ele durante três dias arrancaram membros desmembraram ele e a mãe dele estava chegando lá no congresso querendo a criminalização da homofobia porque ele foi morto justamente por ser o mais feminino da turma sim mas aí também nós temos em todos os setores esse tipo esse tipo de crimes bárbaros nós temos aquela ocorrência do rapaz que estuprou um neném estuprou um neném esquartejou o neném na frente da mãe do neném depois estuprou a mãe do neném e deixou ela viva mas uma coisa que eu acho que não pode passar batida no nosso debate é uma questão que e que está implicada numa possível aprovação de uma lei de antihomofobia é a questão da liberdade religiosa aí eu ia trazer isso exatamente isso é uma coisa que nesse projeto em que a Marta Suplicy foi relatora que agora está no senado isso sim porque o projeto ele se transformou ao longo do tempo ela chegou a relatar são tantos projetos tantas coisas que não passam outras estatuto da diversidade sexual esse aí foi feito pela Berguenice Dias não teve a mão da Marta se eu não me engano ela relatou ela foi relatora ela foi relatora no senado mas foi apresentado acho que foi em 2017 mas ali ela procurou colocar uma uma ponderação assim no sentido de que se preservasse o direito de pregação religiosa nas igrejas nas sinagogas assim por diante e foi contrariada pelas lideranças isso aí não pôde ser incorporado justamente porque as lideranças dos movimentos LGBTs não aceitaram isso eles pelo que se indica querem uma lei da mordaça lei da mordaça religiosa uma lei da mordaça e nós estaremos aqui aí sim nós estaremos aí aqui sim violando mais um corolário da nossa da nossa da nossa democracia da nossa república que é o direito de professar a sua fé e de uma maneira livre e absoluta e tem que ser absoluta e se lá um texto bíblico e a pessoa crê naquilo há que se respeitar que a pessoa crê naquilo se ela não crê perfeito se respeite também agora querer dizer que ela não pode imagina por exemplo se nós penalizamos a conduta de pregar o que a bíblia diz que deitar-se homem com homem é pecado é uma abriminação perante Deus ora nós vamos estar então daqui a pouco sujeitos a uma busca e apreensão da bíblia porque a gente hoje pode parecer irrisório mas as liberdades religiosas elas são caras da democracia e elas são de difícil manutenção muitos lugares se veem elas caindo lugares que elas já foram preservadas elas são facilmente caçadas mas o problema é o seguinte em função de uma elite que determinou que determinada forma de ver o mundo é essa quer dizer isso é muito delicado basta vocês verem que está sendo noticiado agora por uma vereadora do Rio de Janeiro em visita a um museu no Rio mostras culturais que deveriam ser a exposição queer tem lá uma faixa imensa dizendo o exército queer com uma metralhadora em pé queima as igrejas até 2028 instituição do estado laico mas só um pouquinho o estado é laico o que eles querem é a ausência de religião não se pode negar que há um embate fervoroso entre não os gays mas entre os movimentos gays contra as religiões monoteístas ou a cultura judaico-cristã e daí a gente nem representa a gente está falando desde o início e eu estou vendo que a gente cai em cima de um assunto que é comportamental entendeu toda essa essa questão que envolve este assunto cai em cima de o comportamento do ser humano de não respeitar a divergência e tem sim a questão educação eu não vejo como criação de uma nova lei não vai educar eu acredito que realmente a educação seria o melhor caminho mas em termos de Brasil com tantos problemas que nós temos a educação é um deles a falta dela inclusive mas eu acredito que lendo o martelo da bruxa não sei se vocês já leram esse livro que trata da inquisição de todas as inquisições enfim o martelo das bruxas é até um livro de cabeceira da gente entender como é que funciona o direito inquisitivo como é que se funciona essa parte do direito eu acredito que a religião ela não não está sendo posta em contrasenso a liberdade sexual das pessoas muito pelo contrário inclusive essa discussão sequer deve ser pautada por algum religioso porque não é não se diz não é o seu ministério isso o que tem que ser pautado é a proteção da religião das pessoas exercem suas religiões de maneira absoluta não que A mais B é melhor entendeu mas que essas sejam separadas da liberdade sexual porque uma coisa não tem nada que ver com outra se a igreja é contra casamento gay a igreja é dentro da sua igreja não realize não realize se o movimento gay não gosta de igreja não frequente mas não é o que acontece mas é o que deveria ser feito inclusive eu acho que essa intolerância é uma intolerância mas é que eu acho que o seguinte eu acho que numa ADO uma ADO inclusive em questão não da criminalização da homofobia mas do casamento homoafetivo da união estável homoafetiva não era nenhum casamento era união homoafetiva união gente pelo amor de Deus não porque tem que deixar bem claro que é diferente é a união de um casamento inclusive casamento no religioso é bem diferente de casamento no civil porque tem essas diferenças enfim igrejas se habilitando no processo que trata das uniões um direito de família um direito de família o que religião tem a ver pelo amor de Deus o que é a CNBB querendo participar de processo que trata de regulamentar a união entre duas pessoas no âmbito privado mas eu acho que a intolerância sim há mas é da igreja querer assumir um papel que não é seu que inclusive acabou há muito tempo atrás na época da inquisição esse papel inquisitivo de queimar as pessoas vivas porque a igreja fazia isso as igrejas faziam isso e se deixar vão voltar a fazer mas não é só da igreja porque quando duas mulheres entram dentro de uma igreja e simulam o aborto de Jesus Cristo elas têm que ser internadas numa clínica de psiquiatria mas não acontece a questão não é um o doutor está citando a inquisição mas mais uma vez eu me reporto aos números a inquisição em 300 anos matou de acordo com foram abertos os arquivos do Vaticano com relação a isso então isso é uma coisa que foi pesquisada tem pesquisa vasta sobre isso não de católicos e padres mas de pessoas de vários credos pesquisadores ateus enfim isso está plenamente divulgado em 300 anos são cerca de 30 mil mortes a revolução francesa no período do terror matou 300 mil só te diga uma coisa isso soube isso em nome do racionalismo não em nome da religião soube esses dados através da igreja a igreja só liberou para ti o que ela queria que tu soubesse eu acabei de falar acho que tu não me escutou se o Vaticano liberou os dados foi isso que eu ouvi eu não falei isso eu falei que o Vaticano liberou para que fosse feita a pesquisa dos seus arquivos de todos os arquivos que ele tinha e historiadores consagrados não é eu Francisco que estou dizendo são historiadores não pode discutir comigo tem que discutir com os historiadores foram lá pesquisaram abriu-se os arquivos do Vaticano e disseram olha esses são os números não é eu que estou dizendo são os historiadores os profissionais adequados quantas dessas mortes não foram noticiadas ao Vaticano que se davam nos rincões do Brasil por exemplo esse é um assunto que nós infelizmente não teremos como aprofundar por uma questão simples de tempo e pela dimensão que ele tem eu acho que essa altura do campeonato por tudo que a gente colocou aqui por ainda a gente estarmos na dependência do que o STF vai decidir amanhã sobre a questão da criminalização da homofobia aí sim a gente vai ter um cenário um pouco mais concreto embora as tendências já estejam mais ou menos manifestas hoje mas enfim a gente ainda vai ter que esperar para ver as coisas acontecer e enquanto isso a gente torce para que apesar disso somos uma sociedade ainda em maturação a gente ainda precisa aprender muito em termos de tolerância de justiça de comportamento enfim vamos torcer para que as coisas se encaminhem da melhor maneira possível e que esse país um dia seja realmente o país justo que a gente gostaria que fosse para todos os segmentos para todas as pessoas enfim para todo mundo eu agradeço muito a participação de vocês aqui foi realmente muito valiosa e agradeço você em casa por ter nos acompanhado por ter participado convido você então para estar aqui amanhã novamente 10h30 da noite ao vivo aqui na RDC TV para mais um programa Cruzando as Conversas boa noite até amanhã Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri